Olá, crianças! Tudo bem com vocês, turminha do berçário? Espero que todos estejam muito bem e se cuidando direitinho. Sou a professora Valéria, do Instituto Anjos Solidários do Seu Algodão Doce. E hoje, turminha, trouxe para vocês uma história onde iremos aprender muito. O nome da história de hoje é A Natureza é Sua Amiga. Era uma vez um menininho. Seu nome era João. João era um menino que gostava de fazer muitas perguntas. Ele fazia perguntas para todo mundo. Hum, o sol se esconde aonde quando chega a noite? E a nuvem, será que é feita de algodão doce? Hum, e a chuva, como ela cai? Ele fazia muitas perguntas, crianças. Então, a sua irmãzinha Juju chegou e começou a conversar com ele. Juju queria explicar ao João como era a natureza e onde ela estava. Então, Juju convidou o João para irem brincar no parque. João, vamos brincar juntos no parque? Puxa, que legal! Vamos sim! E lá se foram os dois irmãos brincando no parque. Chegando no parque, João quis ir logo no balanço e começou a balançar. Iupi! Iupi! Sua irmã lhe disse, João, você está vendo esta árvore que está no balanço? Sabe de onde ela veio? E João disse, não! João, ela é a natureza. A árvore faz parte da natureza. João achou muito legal aquilo. Ele não sabia quais eram as coisas da natureza. Foi quando sua outra irmãzinha chegou a Carol. Carol chegou com uma linda flor no cabelo. Então, a irmã Juju lhe disse, João, está vendo esta flor no cabelo de Carol? Esta flor, João, também faz parte da natureza. Puxa, que legal! As flores também enfeitam a nossa irmã. É muito linda a natureza. Ele gostou muito de ver as flores. Daí, a Juju começou a dizer para ele, João, muitas coisas vêm da natureza. Vamos brincar de correr? E lá se foram os três irmãos. Correndo, 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 brincando muito. Até que eles ficaram muito cansados. Juju disse ao seu irmão, Agora, enche os pulmões. Solte o ar. Está vendo, João? O vento que sai de dentro dos nossos pulmões também é a natureza. Olha o vento. O vento faz parte da natureza. Nossa, João estava encantado de ver tantas coisas lindas sobre a natureza. Então, suas irmãs continuaram lhe explicando. Alguns alimentos, todos eles fazem parte da natureza. A grama onde pisamos. Verdade? Disse João. Sim. Você sabe, disse a irmãzinha dele, aquela maçã deliciosa que comemos no café da manhã? Então, ela também faz parte da natureza. As maçãs, elas dão nas árvores. E são deliciosas. Por isso, devemos cuidar muito bem da natureza. As maçãzinhas enchem as árvores. E são os nossos alimentos. E eles começaram a brincar e a brincar. Então, Carol também se lembrou. Sabe, João, quando passeamos na praia junto com o papai e com a mamãe? O mar, as conchinhas do mar, a areia da praia, tudo aquilo é a natureza. Nossa, João estava maravilhado de ver quantas coisas importantes. Então, começou uma leve chuva e as crianças começaram a brincar. Olhe, disse João, a chuva também é parte da natureza. A chuva foi embora e logo abriu o sol. O sol começou a brilhar. E João perguntou, Poxa, Carol, como podemos cuidar da natureza? E Carol disse, É muito importante cuidarmos da natureza. Não jogarmos o lixo no chão. Jogarmos sempre na lata de lixo. É importante também apagarmos a luz quando não estamos mais na casa. E também fecharmos a torneira direitinho após escovarmos os nossos dentes e lavar as mãos. João gostou muito de ter aprendido. E disse para a sua irmãzinha Carol, Puxa, Carol, aprendi muito. Devemos cuidar muito da natureza, pois a natureza também cuida muito de nós. E assim, crianças, terminamos mais uma história, onde aprendemos a importância de cuidarmos da natureza, pois ela é a nossa melhor amiga. Espero que todos vocês tenham gostado da historinha de hoje. E aprendam, crianças, vamos cuidar direitinho da natureza. Um grande beijo para vocês e um excelente final de semana. E não se esqueçam, crianças, vamos cuidar da natureza. Tchau, crianças!